Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui. Professor Marisvaldo, grande abraço. Professor, vou ser bem objetivo, são informações que na verdade eu acho que os examinantes, os bacharetes estão interessados. Agora, coisa mais próxima. A primeira é, ontem foi publicado um vídeo no Instagram aqui do Conselho Federal, o professor, inclusive, disse que tinha novidades em relação à reunião que teve também ontem discutindo o exame de ordem, dessas novidades, alguma coisa já saiu aqui, mas eu queria saber exatamente quais os novos conteúdos que vão integrar o exame de ordem, está sendo discutido isso, tanto na primeira como na segunda fase, teremos alterações também na segunda fase em termos de novas disciplinas, né? Me parece que isso ainda está meio aberto, eu queria saber o posicionamento do senhor. A segunda foi um episódio que aconteceu agora na última primeira fase, tivemos algumas anulações de ofício, inclusive, e tivemos também a repetição de uma questão plagiada, que foi a prova da Petrobras em 2012, não me lembro agora qual foi a organizadora. No 29º tivemos o primeiro episódio, foi em direito internacional, agora no 30º tivemos o segundo episódio também em direito internacional. E me surgiu o questionamento é, como é que a banca trabalha a qualidade dessas questões? Porque se você tem um primeiro episódio plagiada, beleza, aconteceu, deve ter tido algum tipo de análise, repete o episódio, a pergunta é, existe um filtro? Existe uma análise? Como é que essas questões são construídas? Desse episódio, o que a OAB pretende fazer para tornar a qualidade da prova melhor? Que isso não ocorre, principalmente, que nós não tenhamos, né? Sempre aquele drama depois da primeira fase, questões passíveis de anulação por conterem erros. Tem muitos candidatos questionando, inclusive, que questões viciadas não foram anuladas pela banca, até porque se fosse anulado pelo que é viciado, tinham 7, 8 anulações, a prova até poderia perder o seu sentido, porque ia passar uma quantidade gigantesca de candidatos. O que se quer, na verdade, é uma prova escorreita, né? Quem for anulado, sinta-se anulado, quem for reprovado, sinta-se reprovado porque não conseguiu. E não se sinta injustiçado porque a banca apresentou questões que poderiam, inclusive, induzir a erro. Obrigado. Inseridos nos próximos certânques da Vize Veolia. Não há previsão. E é bem claro isso. Por que não há previsão? Porque existem dois anos para as instituições se adequarem, instituírem principalmente essas duas disciplinas iniciais, que é direito previdenciário e métodos de solução de conflitos. Tem dois anos. Na hora de não poder cobrar isso, mas essa disciplina foi aplicada efetivamente. existe um processo de reformulação, existe uma discussão de reformulação do exame de ordem colocante a isso, portanto esses novos conteúdos, nem na primeira fase e na segunda fase eu não posso me assegurar porque a ordem trabalha com a fundação de Edulio Vargas e há uma interação nesse sentido mas pode ser que eu não acredito que aconteça uma interpretação diversa dessa, que vai acontecer antes dos dois anos, antes de 2020 antes de 2021 que possa inserir essas disciplinas enquanto conteúdo obrigatório tanto na primeira quanto na segunda fase em relação ao plágio que aconteceu na prova da Petrobras o que acontece é o seguinte a ordem tem uma fundação do Vargas há uma elaboração, uma banca de elaboração de questões que cria-se um banco um banco de dados esse banco de questões ele fica armazenado num sistema que é supervisionado e coordenado pela fundação de Edulio Vargas o que que acontece? quando imaginemos nós aqui se quando fosse divulgar as questões que iam cair que iam ser cobradas no certame na 31ª, por exemplo agora no 1º certame se a ordem discutisse isso e se a fundação de Edulio Vargas fosse discutido esse tema esse tema com um grande comitê em razão da segurança esse sorteio é feito através do sistema de computador ele faz o sistema elimina aquelas questões claro que houve um equívoco sim elimina as questões que saíram nos últimos concursos nos últimos setâmetros eu repito e insere novas novas questões e as questões elas são concebidas elas são avaliadas da seguinte forma questões a questão uma é que seria de fácil solução de média solução e de difícil solução não há uma medição específica de vai esse certame vai ter um endurecimento ou seja vão cobrar apenas as questões mais difíceis ou no outro semestre vai flexibilizar isso não existe o sistema ele mesmo faz a seleção dessas questões agora uma ou outra coisa aconteceu agora dizer para você que várias questões poderiam ser anuladas aí já é uma discussão de um técnico jurídico formal mas porque vão ter que discutir se essa questão por conta dessa vírgula interpretada assim a questão de direito constitucional que faz o direito de direito esportivo que poderia ser anulado e também não foi anulado é por quê porque o direito esportivo e o direito constitucional contempla todo essa ratificação do direito nós sabemos disso então ela está dentro da especificidade do direito constitucional e que é cobrado pelo edital agora o que aconteceu nós estamos trabalhando para que não aconteça mais a ordem a tempo e a hora a coordenação nacional do exame de ordem as questões que eram e a questão você sabe disso ela foi anulada imediatamente e essa anulação houve uma discussão da coordenação nacional do exame de ordem com a fundação do privado mostrando a gente aquilo bem e nós vamos anular foi feita a anulação quer dizer erros acontecem sim embora possa dizer mas esse erro não é um erro humano a questão ficou depositada lá no banco no banco de dados quando vai extrair para poder fazer a prova fazer o exame elas são algumas que aparecem são excluídas porque já foi já constou uma questão mais ou menos semelhante àquela portanto ela não aparece mas essa foi foi o erro que eu espero que não aconteça mais estamos trabalhando fortemente para que isso não possa acontecer